Lavarão os cantadores Deixaram de falar das dores O tema mudou o refrão Troca a área que é popular Por versos consumidores Em galope, pode ao ver a mar Em poetas e provisadoras Só vê fome nessa caminhada Não vê que tudo indes da lúdica Só vê secar cada padarada Não vê que tudo mudou de lugar Mexeram em nossa cultura No bolo a massa é fantasia Trocando o sabor da mistura Mecem os valores dos dias Trocaram que é popular Travaram-se todas as rolas Em galope, pode ao ver a mar Tá escolhendo umidos Eu só vejo poetas, de boca pra fora Só de envolvidas, de boca pra fora Só de envolvidas, de boca pra fora Só vejo essa Tanta flor